Olá, estamos iniciando mais um Pela em Pauta. Quando o assunto é a perda de peso em um curto período, logo vem à mente as dietas restritivas e milagrosas. Mas será que elas realmente são eficazes e benéficas para a sua saúde? Hoje conversaremos sobre emagrecimento saudável com o nutrólogo Dr. Adriano Faustino. Tudo bem, Adriano? Tudo jóia. Seja bem-vindo. Muito obrigado, prazer imenso estar aqui conosco. Prazer é todo nosso. Dr. Adriano, afinal, existe uma solução milagrosa para emagrecer rápido sem perder a saúde? Bem, existem formas de conseguir um emagrecimento mais acelerado, né? Mas eu gosto muito de falar para as pessoas que milagrem, ninguém fica rico milagrosamente, ninguém consegue uma grande posição profissional milagrosamente. Tudo é fruto de sacrifício, estudo, dedicação, persistência. Então, para a nossa saúde, para o nosso emagrecimento, também tem que ter uma parcela de esforço, né? Se não, a gente não consegue. E como que a gente consegue obter um emagrecimento saudável? Um emagrecimento saudável é aquele emagrecimento em que você vai ter perda de massa gorda. Porque eu gosto muito de explicar isso para o paciente, porque principalmente as mulheres, elas ficam preocupadas em subir em cima da balança e ver o número lá. Ah, estou pesando 65 e eu quero chegar em 62. Então, ela quer ver o número 62 lá. Quando ela chega, ela fica contente, tá? Um exemplo. Só que aí tem que saber o seguinte, o que ela perdeu para chegar lá? Ela perdeu gordura? Que aí foi bom. Mas se ela tiver perdido músculo, não foi bom. Tá certo? Ela está menos pesada, mas está mais flácida. Isso é ruim. E ela não vai sustentar esse peso. E aí, nessa hora, o que fazer? Nessa hora, é importante a gente monitorar, por isso que o emagrecimento saudável é aquele emagrecimento bem feito e na qual eu vou perdendo massa gorda e preservando massa muscular. Porque a massa muscular é que queima gordura. Mas existe um caminho, um protocolo para se chegar nisso? Claro que existe. Vai passar por uma alimentação correta, tá certo? Saudável. E aí, cada pessoa tem as suas individualidades. A gente gosta muito de falar que o tratamento é individualizado, né? A gente observa que as pessoas respondem diferentes. Tem gente que tem mais facilidade para emagrecer do que outras pessoas, né? Tem gente que nem engorda. O cara come igual uma frieira e não engorda. Dá até raiva de ver o povo assim, né? Porque a pessoa... A gente... 10 a 15% da população é assim. Não engorda. Pode comer, comer, comer. É o sonho que muitas pessoas teriam. Mas apesar desse individualismo, existe alguma dieta, assim, que está entre as suas preferidas? Sim, existe. Uma das principais é a dieta em que você reduz a ingestão de carboidratos. A famosa low carb. A famosa low carb, baixo carboidrato. Porque isso é uma mudança que a própria faculdade de nutrição de Harvard fez uma revisão da pirâmide alimentar, retirando o excesso de carboidratos da base da pirâmide. Então, o que pode ser retirado como prioridade? Farinha branca. Todos os tipos de carboidratos que a gente chama de carboidratos de alta absorção. Arroz. Não integral. Ou integral também. Em algumas situações, até o integral. Se a pessoa, se a gente quer voltar àquela pergunta que a gente estava falando de ter um emagrecimento mais rápido, quanto mais rápido, maior tem que ser o esforço. Então, em algumas situações, eu recomendo até retirar o arroz. Tem gente que tem mais dificuldade, menos. E aí a gente vai tentar lidar com essas particularidades de cada paciente. E a gente tem ouvido falar muito da tal da dieta cetogênica. O que é essa dieta? Dieta cetogênica é a gênese da cetose, que é um processo metabólico do nosso corpo, que é acionado quando a gente zera as nossas reservas de carboidrato. Nós temos as nossas reservas de glicogênio no fígado, nós temos reservas de glicogênio no músculo, e quando a gente fica sem comer, a gente começa a mobilizar essas reservas no fígado e no músculo. Ou seja, é uma dieta onde você consome pouco alimento. Pouco alimento, e principalmente sem carboidrato. É pouco alimento e o pouco que é consumido não é carboidrato. Então, fazer isso por conta própria pode representar o risco. Pode representar risco, pode passar mal, pode ter tonteira, pode ter vários sintomas. Cuidado. Porque um adulto, em geral, ele consome em média quantas calorias por dia e na cetogênica, para quanto ele passaria? Na verdade, respondendo a sua pergunta, mas isso eu quero falar que o mais importante não é o número de calorias. Ela não interfere. A gente contar calorias não interfere, porque eu gosto muito de separar isso. A gente não precisa ficar preocupado simplesmente com caloria, e sim com a qualidade dessas calorias. Com a fonte de energia. Exatamente. Um exemplo para todo mundo entender. Se eu tiver 100 calorias de brigadeiro, não fiquem chateados comigo, 100 calorias de brigadeiro e 200 calorias de peito de frango, é melhor você comer 200 calorias de peito de frango do que 100 calorias de brigadeiro. Eu sei que as mulheres não gostam dessa informação, mas infelizmente, metabolicamente, é pior, é mais engordativo a caloria vinda do carboidrato. O organismo, ele extrai a energia muito fácil do carboidrato. E aí a gente não usa essa energia, ele estoca em forma de gordura. Então, mais uma vez, a necessidade de uma dieta cetogênica ser prescrita e orientada por um profissional, porque existe essa confusão com a questão da caloria. Claro, exatamente. Perfeito. Mas existe algum alimento que seja fundamental no consumo diário? É, todo mundo tem esse desejo de conseguir um alimento que seja um alimento, assim, mágico, quase. Aqueles shakes, né? Exatamente. Assim que resolvem a alimentação toda. Exatamente. Aí me perguntam isso, a minha resposta é, tem sim, água. Porque o alimento, o nutriente mais importante no nosso corpo é a água. 70% do nosso peso é de água. Então, se a pessoa não bebe muita água, isso é uma dificuldade para fazer várias coisas, inclusive para emagrecer. Beber água, principalmente água gelada, é bom. Tá certo? Então, a gente tem que ter uma boa hidratação, né? É claro que para ter um emagrecimento com sucesso, com saúde, com eficiência, rápido, você tem que ter várias outras coisas, mas a hidratação é fundamental. E o uso de medicamentos para emagrecer? Olha, a gente observa linhas que defendem esse uso de medicamentos, linhas que não defendem esse uso de medicamentos. Eu adoto a postura que a gente deve individualizar o paciente. Nós temos publicações aí, guidelines norte-americanos e nacionais que recomendam o uso de medicação para tratamento de obesidade quando a pessoa atinge certo grau de concentração de massa gorda. Então, em alguns casos, às vezes, as pessoas vão se beneficiar, sim. Eu não acho que é para todo mundo. Isso deve ser visto caso a caso, mas em alguns casos é muito bom. Sim. E quais seriam as suas três dicas fundamentais para quem deseja perder peso? Vamos lá. Primeiro, ter vontade e disciplina, porque é primordial. Não adianta você fazer uma dieta, uma alimentação saudável durante um dia ou durante uma semana. Isso tem que ser constante. A gente tem que ter disciplina e repetição. Segundo, a prática de atividade física é fundamental, não só para emagrecer, como para ter saúde. Eu costumo dizer que atividade física não é hobby, é necessidade. Tá certo? E terceiro, é sempre procurar ter boas influências. Ler uma boa literatura, conversar com pessoas, porque emagrecer é cabeça também. Muitas vezes a gente... Como assim? É, claro. Porque a mente nos influencia. Se eu estou estressado... Tem gente que está estressado, perde a fome. Tem gente que está estressado, come demais. Não é? É só perguntar para uma mulher na TPM como é que ela fica, se a alimentação dela tem alguma mudança ou não durante a TPM. Existe uma conexão direta, né? Exatamente. Mente e corpo. Isso. Então, a pessoa tem que procurar focar a mente dela nesse processo de emagrecimento. Isso vai para influências, convivência. Porque, por exemplo, se eu quero emagrecer, mas a minha esposa come muito doce, muito carboidrato do meu lado, aí a gente vai fazer a refeição junto, é muito difícil eu manter uma alimentação saudável com a pessoa comendo aquilo que vai me tentar. Sim. Então, a gente tem que procurar isso também. Não pode negligenciar essa parte. Perfeito. Porque se ela for negligenciada, a chance de insucesso é grande. E acredito que o mais importante seja a gente reforçar a necessidade de um acompanhamento realmente de um profissional. Porque é uma equação que a pessoa tem que ir ajustando, né? Essa questão do emagrecimento, da saúde, dessa conexão entre corpo e mente. Claro. Então, ter essa troca com o profissional é realmente fundamental. Fundamental. Eu costumo dizer que o nosso corpo é como se fosse um instrumento. Quando a gente vai num show, a gente vê a pessoa tocando um violão, ela está tocando lá um violão, ela para de tocar, terminando de tocar uma música, vai lá, dá uma afinadinha no violão, volta e toca de novo. Então, ou seja, a gente sempre está precisando de fazer ajustes, afinar para ficar correto. E a afinação de cada instrumento é diferente. Isso é cada pessoa. Nós somos extremamente complexos. Então, tem que ter uma pessoa aí, um maestro que entende disso, um profissional capacitado, para ir lá e poder fazer os ajustes, cada um de acordo com a sua necessidade, para aí sim conseguir atingir um emagrecimento saudável. Perfeito. Então, para quem está buscando um emagrecimento saudável, lembre-se das dicas de comparar, como o doutor Adriano disse, o profissional, o médico, com o maestro de uma orquestra, para poder controlar bem esse instrumento precioso, que é o organismo. Claro. E aí, a música da saúde vai ser tocada maravilhosamente bem. Doutor Adriano, muito obrigada. Foi enorme prazer aqui passar esse tempo ouvindo suas explicações, né? Esse conceito maravilhoso de emagrecimento saudável. Muito obrigado. Prazer. Foi todo meu. Esse foi o Pelo em Pauta dessa semana. Agradecemos a sua audiência e te aguardamos aqui, no próximo domingo. Agradecemos a sua audiência e te aguardamos aqui.